Sente a vibe, sente o pique, lança a brava, solta o b... Aaaaaahhhhh!! Tata um gato que irrita bota um shot tipo Anitta Todos olham, ninguém pisca, ninguém toca, ninguém fica Il est destiné a remporter ce type, ce type de trofé, donc... o cabelo em sono joelho bem no agachamento testes tá aqui vai quando tá aqui a galera pediu tive que fazer aí sim Para você ligado no esporte interativo, você conectado aí na TNT, no Facebook, no AI Plus, em todo o Brasil. Seja bem-vindo a mais uma decisão da maior competição de futebol do planeta. Decisão da Champions, apita o árbitro, olha a bola. Tava Lewandowski, para trás, Thiago experimentou, passou, foi direto para a linha de fundo. Apenas, Coman contra o Kehrer, Davis, bola com muita força, vai sair para a linha de fundo. Papé, passou Neymar, recebeu Neymar, perna esquerda, Neymar, voltou, Neymar para trás, Neymar de novo. Duas vezes, Manuel Neymar para o salvamento, Lewandowski girou, na trave. Neymar para trás, André Herrera de novo, para a Di Maria, para fora. Caiu na direita. Levantou, vamos ver o rebote. Passa a esquerda, a bancada. Tenta conquistar a Champions, o Paris Saint-Germain, levantamento, toque de cabeça, na armas. O Lewandowski conseguiu testar essa bola no meio de dois, no meio de dois marcadores. E o Navas. Papé, rolou André Herrera de volta, e Papé, bateu fraquinho. Ele contra o Bernaghi, Nabri ganhou, cruzou o Navas. Deixa eu ver o Coman, foi para o fundo, o Coman, opa. O braço é um grande, essa moral para a gente. Obrigado demais. Opa! Opa! O Levanta pedindo, levantamento é para ele, segundo pau, toque do Coman. Gol! Passamento, segundo pau, de novo Coman, tira Thiago Silva. Levanta com o Di Maria, vem bola ao Sá, não dizia o Mimapê!